Bateria, passistas, mestre sala e porta bandeira. É o esquenta pra live do carnaval. A campanha para 5 mil pessoas começou em ritmo de samba, com direito à apresentação na quadra da Grande Família, na zona leste de Manaus. Neste sábado, oito quadras das escolas funcionaram como ponto de imunização na capital. O nosso total de investimento para esse ano no carnaval, nesse primeiro momento, é de aproximadamente 7 milhões de reais. 3 milhões de reais é um recurso que está sendo aportado pelo deputado estadual Abdala Frasch. E esse é um caminho que a gente está desenhando para poder manter viva essa tradição e também oportunizar aquelas pessoas que atuam no carnaval e que ficaram muito prejudicadas nos últimos dois anos porque esse evento não foi realizado. Quem tinha saudade aproveitou para ouvir o som e o mais importante, se vacinar. Foram ofertadas primeira, segunda dose e reforço para todas as pessoas a partir dos 12 anos. A importância da vacinação é a vida. Essa é a nossa prioridade. Então, para você que quer cuidar da sua saúde, da sua família, não quer mais nenhum ente querido venha a falecer, vacina-se. Para sambar, tem que se vacinar. A ação entre prefeitura e governo tem o objetivo de acelerar a campanha em todas as zonas de Manaus. A ideia é chegar mais perto das comunidades. Samba, vacina. Para completar, falta a feijoada. Quem participou ganhou marmita para consumir em casa. Iniciativa dos restaurantes populares Prato Cheio, gerenciados pela Secretaria de Estado de Assistência Social.